Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, atendendo aí o pedido dos alunos do segundo ano A da Escola Antônio Fernandes. Minha turma, turma bacana, um abraço para vocês. Quero dizer que eu adoro trabalhar com vocês e vou fazer essa revisão desse vídeo, tanto para você aluno, para você aluna da Escola Antônio Fernandes, ou de outras escolas desse Brasil inteiro, que queira saber um pouco mais sobre análise combinatória. Nesse vídeo eu vou estar falando de fatorial, equação fatorial, de probabilidade, de arranjo, de combinação. Vale muito a pena você assistir. Estuda direitinho aí, viu? E a primeira questão que eu trago nessa revisão propõe o seguinte, o número 14 pode ser representado por qual das alternativas abaixo? Para resolver isso é preciso que antes a gente compreenda qual o verdadeiro significado de fatorial. veja o seguinte, o fatorial é como se fosse uma caixinha que a gente guarda os fatores dentro. Se você tiver aí uma multiplicação muito grande, você pega esses fatores e guarda nessa caixinha. Veja o exemplo que eu trago para você. Tipo 10. Se for 10 fatorial, você vai pôr 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Mas para não colocar esse tanto de número, fez-se essa caixinha aqui fechada por essa exclamação que chama-se fatorial, um conjunto de fatores. No primeiro caso aqui, fatorial de 14, pode ser 14? Não pode, porque fatorial de 14 é 14 vezes 3, vezes 12, até chegar a 1. Isso daria um número muito grande. Então, não é essa alternativa. A segunda alternativa diz que 14 é o resultado da simplificação de 7 fatorial, que eu vou pegar e desenvolver até o 4. Por quê? Porque no denominador eu tenho fatorial de 4 e eu posso simplificar. Isso, e quando a gente simplifica, simplifica, não é? 5 vezes 6, 30 vezes 7, 30 vezes 7, 3 vezes 7 é 21, 210. Então, não é 14, não é essa alternativa. Na alternativa C fatorial de 8, eu vou puxar até fatorial de 5. Por quê? Porque eu tenho lá no denominador um fatorial de 5 com o qual eu posso cancelar esse fatorial de 5 do numerador. O 4 fatorial é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Assim, eu cancelo esse fatorial com esse e ainda posso simplificar mais. Eu posso pegar aqui o 8, que é o mesmo que 4 vezes 2, e cortar em cima, cortar embaixo, numerador e denominador. Quando a gente simplifica, simplifica. Não esqueça disso. Então, agora, quanto que sobrou? 7 vezes 6, que é 42, quantia pequenina, sobre 3. 42 dividido por 3. 1 vezes 3 para 4 é 1, desço 2. 4 vezes 3, 12 para 12, nada dá 14. achamos quem a gente procurava. A alternativa é essa, né? Vou até provar que a letra D não é. 4, 6 menos 4 é 2. O fatorial de 2 é 2 vezes 1, que é 2 mesmo, e 4 vezes 2 é 8. Então, realmente, a alternativa correta é a letra C. A questão número 2 propõe o seguinte. Um professor de educação física pretende realizar jogos de tênis de mesa com os 12 alunos de uma turma do segundo ano do ensino médio. Para ninguém ficar sem jogar, ele formará duplas e todas as duplas jogarão uma única partida. Nessas condições, quantas duplas diferentes seria possível formar? Se a ordem do elemento no grupo fizer diferença, trata-se de arranjo. Se não fizer, trata-se de combinação. Como no caso aqui, a dupla não vai fazer diferença quem é o José, quem é o Antônio. Então, trata-se de combinação. A fórmula de combinação é combinação de N tomada de P, onde N é sempre o maior, o número total de elementos em questão, e P é o subgrupo pequeno. Lembre que P é pequeno, sempre menor que o N, ou pelo menos o máximo que ele poderia ser é igual, nunca maior. Porque não dá para você formar um grupo de 20 pessoas com a turma de 4, não é verdade? Então, o N aqui, o número total é 12, e o P, o subgrupo, são as duplas, que são 2. Então, vou ter aqui, combinação 12 tomada 2 a 2, fatorial de N fatorial de 12, o grande, sobre P, que é o pequeno, 2 fatorial, N menos P, 12 menos 2. 12 fatorial, vou puxar até o 10. Por quê? Porque 12 menos 2 dá 10 no denominador, e dá para eu simplificar. Agora, veja bem, 12 dividido por 2 é 6 vezes 11, 66, né? 6 vezes 11, 66. Alternativa correta, letra A. A questão número 3 propõe o seguinte, um pouquinho grande, né? Mas a gente tem que estar acostumado a esses textos mais volumosos, aí no Enem, nos vestibulares, a gente tem que saber lidar com isso. Uma universidade visando atrair mais alunos para um determinado curso fez a seguinte promoção. Colocou em uma urna os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5. Cada aluno, após a matrícula, retirava dessa urna sem reposição três desses algarismos e com eles escrevia um número de forma que o primeiro algarismo retirado da urna representasse a casa das centenas, o segundo a casa das dezenas e o terceiro a casa das unidades. Se o número formado fosse de três algarismos significativos e ímpares, o aluno não pagaria matrícula. Os algarismos eram colocados novamente na urna e essa operação era repetida para cada nova matrícula. Porém, os números que já haviam sido formados anteriormente não valiam mais. Nessas condições, qual seria o número máximo de matrículas grátis? Então, como você vê, os algarismos eram 0, 1, 2, 3, 4, 5 e com esses algarismos, quem se matriculava formava um número com três dígitos, centenas, dezenas e unidades. Quando fosse escolher o primeiro algarismo, ele teria que ser significativo, ou seja, se você põe um 0 aqui, põe 9 aqui, 8 aqui, esse algarismo não assume nenhum valor, então ele não é significativo, então o 0 não pode entrar aqui. Outra coisa, os números teriam que ser ímpares. Quando é que um número é ímpar? Quando termina em 1, termina em 3, termina em 5. Tem três formas de terminar, ou em 1, ou em 3, ou em 5. Se você pega um algarismo ímpar, aqui você tem três opções para pegá-lo, então você tem três formas de escrever um número de maneira que ele seja ímpar, que termine em 1, ou em 3, ou em 5, não é verdade? No primeiro dígito, nas centenas, não poderia ser o 0, senão a centena perderia o valor. Então, você teria escolhido um para terminar, para ser ímpar, outro para começar aqui, e o 0 teria que sair fora porque não é significativo. Sobrariam quantas escolhas para aqui? Das 1, 2, 3, 4, 5, 6, sobrariam 4, porque tem que ser significativo. Dos seis algarismos, aqui já foram utilizados 1, 2, sobrariam 4. Sendo assim, 4 vezes 4, 16, vezes 3, 48. Alternativa correta, letra B, de bons estudos. Agora, nós vamos resolver aqui uma equação fatorial. Lembre-se do seguinte, em fatorial, sempre você pega o número e multiplica por todos os fatores inteiros menores que ele, e maiores que zero. O 5 fatorial, por exemplo, é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Da mesma forma, a gente imagina com letras. Eu vou pegar o maior e diminuí-lo até chegar no tamanho do menor para eu cancelar. Tipo aqui, o maior é o n mais 2, que além desse n, tem 2 a mais. Então, vou manter esse n lá, quietinho, e vou pegar o n mais 2 e diminuí-lo até chegar em n. Veja que aqui, do 5 foi para o 4, do 4 foi para o 3. Aqui é n mais 2, eu tiro 1, fica n mais 1. Eu tiro 1, fica n sozinho, que é cada vez que você anda para a direita, você tira 1. O mesmo aqui, n mais 1, você pega, tira 1, fica n sozinho. Agora, você pode cancelar, por quê? Porque tem n aqui, aqui e aqui. E nas continhas de mais, eu só posso cancelar se eu cancelar em todos os termos. Aqui tem n fatorial, aqui tem n fatorial, aqui tem n fatorial. E uma coisa hiperimportante, sempre que você fala, ah, eu cortei, na verdade, a gente dividiu tudo por fatorial de n. E toda divisão de um número por ele mesmo tem que resultar em 1. não pode esquecer isso, jamais, jamais. Agora aqui, como que eu resolvo? Produto notável, eu faço chuveirinho, o segundo ar, gosto muito do chuveirinho, n vezes n, n quadrado, n vezes 1, n mesmo, 2 vezes n, 2 n, e 2 vezes 1, 2 n mais 1, está aqui, 1 sobre 15. Aqui a gente faz o produto dos meios e dos extremos, a gente multiplica em cruz, esse denominador todinho multiplicado por 1. Então, vai ficar igualzinho, está, só juntar os semelhantes aí. n com 2n, 3n, com mais esse n aqui, 4n, 2 mais 1, aqui 3. E aqui a gente multiplica cruzado, eu multipliquei esses por 1, continuaram iguais, eles eram. Esse 1 por 15, continua 15. Organizando essa equação do segundo grau para resolver, a gente traz esse 15 para antes da igualdade, ele vem negativo. Então, aqui a gente vai ter 4n, 3 menos 15, dá menos 12. eu uso resolver isso aqui por meio da soma e do produto, acho muito simples. Soma é menos B sobre A, né? Produto é C sobre A. Agora, menos B, menos 4, sobre 1, menos 4 mesmo. Produto, C sobre A. C é menos 12, sobre A, menos 12 mesmo. Quais números que eu multiplico um pelo outro e dá 12? Porque produto é quantia de vezes. Eu tenho que achar dois números que um vezes o outro dá 12. Uma vez 12 dá 12, 2 vezes 6 dá 12, 3 vezes 4 dá 12. Então, agora, eu tenho que achar um que eu consiga somar e terminar em 4. De todos esses, eu vou pegar o 2 e o 6, porque se eu pegar o 2 e o 6, e puser menos aqui num deles, no 6, por exemplo, a hora que eu somar 2 com menos 6 dá menos 4. A hora que eu multiplicar porque produto é conta de vezes, duas vezes menos 6 dá menos 12. Mas se você quiser resolver pelo básico, é sem problema. Então, esse menos 6 não convém. Por que ele não convém? Porque menos 6 mais 2 dá menos 4. E não existe fatorial negativo. Fatorial são todos positivos, né? Então, a nossa solução é o número 2, alternativa correta, letra A. 4 fichas enumeradas com os números 3, 5, 6 e 7 são colocadas em uma urna para um sorteio. Elas serão retiradas sem reposição, uma a uma ao acaso, para formar um número de 4 algarismos, de tal forma que a primeira ficha retirada seja o algarismo das unidades de milhar, a segunda, o das centenas, a terceira, o das dezenas, e o quarto algarismo, o das unidades. A probabilidade de esse número ser múltiplo de 5 é de aproximadamente quanto por cento? São 4 algarismos que formam o número 1, 2, 3, 4. Então, primeiro, vamos analisar todas as possibilidades do conjunto universo, né? sem nenhuma restrição, sem que seja ímpar, nada, sem que seja par. O universo é o conjunto total de possibilidades sem restrição, que seria você escolher entre esses dois, quatro números, qualquer um, para iniciar a escrita. Então, quatro possibilidades. Usou um aqui, três possibilidades para o próximo que eu vou escrever. Usamos dois aqui, temos só mais dois que nós podemos escolher. Assim, se a gente usar três, só sobra um, não há escolha. Quatro vezes três, doze vezes dois, vinte e quatro. O universo, o número de elementos do universo são vinte e quatro. Agora, eu vou para os eventos esperados. Os números esperados são múltiplos de cinco. Para ser múltiplo de cinco, a primeira coisa que eu olho é que desses algarismos só serve-se terminar com o número cinco. Uma única possibilidade, terminar com cinco e não tem outra possibilidade. Agora, para o primeiro algarismo, eu tenho mais três escolhas, porque já tirei os cinco fora. Então, tenho três, seis ou sete. Três formas de escolher um para colocar aqui. Escolhi um para aqui, outro para aqui. São quatro, só me sobram dois para eu escolher aqui. Escolhi um para aqui, um para aqui, um para aqui, sobra só um. Então, agora, multiplicando, usando o princípio multiplicativo, três vezes dois, seis, são seis possibilidades. Seis em vinte e quatro de probabilidades é seis sobre vinte e quatro. Seis sobre vinte e quatro, simplificando numerador e denominador por seis, vai dar um quarto. Um quarto é quanto por cento? Basta fazer aí uma regrinha de três. Um está para quatro, assim como x está para cem. Multiplicamos em cruz, né? Quatro x é igual a quatrocentos. X é igual a quatrocentos sobre quatro. X é igual a vinte e cinco, né? Um quarto é vinte e cinco por cento. Alternativa correta. Letra B. De bons estudos. Vamos agora à questão número seis. Cinco amigos participam de uma brincadeira chamada jogo matemático, que consiste em perguntas e respostas. Cada um escolhe de todas as formas possíveis um colega para perguntar algo sobre matemática e outro para tentar responder. No máximo, quantas perguntas podem ser feitas nessa brincadeira? Então, veja, são cinco amigos. Então, eu tenho cinco possibilidades. Cada amigo pode escolher um para fazer a pergunta e outro para responder. Se são cinco e esse vai escolher um, só sobram quatro para ele escolher, porque ele já se tirou fora, né? E já escolheu mais um para fazer a pergunta, para responder ele só pode escolher três, porque ele está fora e o que ele escolheu para perguntar também não pode ser escolhido para responder, não é verdade? Cinco vezes quatro, vinte vezes três, sessenta. Alternativa correta. Letra A. E o problema número sete diz o seguinte. Um determinado aluno precisa abrir um cofre e sabe que a senha é composta de quatro dígitos distintos. Apesar de ter se esquecido quais são os algarismos que devem digitar, ele sabe que todos esses algarismos são ímpares, sendo assim o número máximo de tentativas para que esse aluno consiga abrir o cofre, será de quanto? Então, veja bem, se a senha é composta de quatro dígitos, um, dois, três, quatro, a primeira escolha dele, se todos os algarismos são ímpares, vamos olhar quantos são. Um, dois, três, quatro, cinco algarismos ímpares, o um, o três, o cinco, o sete, o nove. Ele tem cinco possibilidades para começar a sua escolha. Como os algarismos são distintos, ele vai escolher um para colocar aqui, vão sobrar quatro para ele escolher para aqui, dentre eles um. Escolher um para aqui, outro para aqui, sobraram três para ele escolher um neles. E aqui sobraram dois. Cinco vezes quatro, vinte, vezes três, sessenta, vezes dois, cento e vinte possibilidades diferentes. Alternativa correta, letra D, de Deus. Bondoso Deus que abençoa a mim, que abençoe a você, que nos abençoe a todos. Agora vamos à última questão, a questão de número oito, que diz o seguinte. Um determinado parque de diversão dispõe dos seguintes brinquedos. Montanha-russa, roda gigante, carrinho bate-bate, trem fantasma, chapéu mexicano e carrossel. Ao comprar um ingresso, a criança pode escolher brincar em três desses brinquedos. De quantas formas diferentes uma criança pode escolher os brinquedos em que quer se divertir? Então é muito simples. Trata-se de combinação. Por que combinação nesse caso? Porque ela vai escolher três brinquedos. Não importa qual é o primeiro, qual é o segundo, qual é o terceiro, importa que ela vai escolher três brinquedos. Então é uma combinação simples. Combinação de N tomada de P. O que é N e o que é P? N é o maior número. Um determinado parque de diversão dispõe de seis tipos de brinquedos. Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então o N é seis. O P, o pequeno, ela vai escolher três dentre esses seis. Então aqui é só substituir. Combinação de seis tomada de três a três é igual ao fatorial de seis. Aqui P é três pequeno, P de pequeno. N menos P, grande menos pequeno, o N é o número total, menos o três. Combinação de seis tomada de três a três é o fatorial de seis. Vou puxar aqui até fatorial de três. Por quê? Porque aí eu consigo cancelar ou com esse ou com o que sobra aqui desse parêntese. Então, vou desenvolver esse fatorial três vezes dois vezes um e esse seis vezes três continua no fatorial, porque assim eu simplifico e simplifica. Aqui ainda consigo simplificar seis com três vezes dois. Não é verdade? Corto seis em cima, corto seis embaixo, porque três vezes dois é seis. Cinco vezes quatro, vinte. alternativa correta, letra C. Que bom que você assistiu esse vídeo. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Matemática Simples e Prática. E se você gostou, se inscreva aí. Eu adoro matemática e estou sempre compartilhando com você que está afim de aprender matemática propriedades muito interessantes que podem te ajudar muito aí na hora das provas, nos vestibulares, nos concursos públicos e no Enem. Curte o canal do Vovó e dá um like. Venha já estudar, aprender e fazer o seu sonho acontecer.